Oi, meu nome é Thaís, eu escrevo no blog Insights Literários, juntamente com a minha irmã Eni, e eu vim aqui dar continuidade, então, à minha proposta de comentar algumas obras do Mário Benedetti. A segunda obra dele que eu li chama-se A Trégua. A Trégua foi lançada em 1960, essa edição aqui é da Editora Alfaguara, porém, por ser o livro mais famoso aqui no Brasil desse autor, a Folha, naquela coleção Íbero, lançou em 27 de maio uma versão dela, da edição da Folha de São Paulo, por R$ 16,90. Esse livro aqui eu comprei por R$ 15,00, uma promoção, novo, fiquei muito feliz. Mas, enfim, como eu havia comentado no vídeo passado, eu escolhi os primeiros livros do Benedetti, e, através da sinopse desse livro, me atraiu bastante, justamente porque ele traz uma concepção de personagem que eu gosto muito, que eu me sinto bastante atraída. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de quando tem personagens infantis. Eu, por outro lado, gosto muito de personagens idosos. Por quê? Bom, meio difícil de explicar, né? Mas eu gosto de personagens idosos porque, geralmente, o autor acaba desenvolvendo uma série de reflexões e tem uma perspectiva sobre a vida muito mais cansada, uma perspectiva cansada, pesada, não pesada no sentido tétrico, mas no sentido, assim, de... Haja fôlego e tem uma série de reflexões sobre o que se projetava ser, o que você se tornou, a vida que poderia ter sido, não foi, como diria o Manuel Bandeira. Tudo isso me atrai bastante. Eu acabo achando que tem... Acaba havendo várias reflexões maduras sobre essa coisa meio sem sentido que habitualmente chão de vida. Então, quando eu li a sinopse, apesar do protagonista aqui ter apenas 49 anos, mas como foi escrito em 60, provavelmente 49 anos naquela época era muito mais idade do que é pra gente atualmente. Então, o nosso protagonista, o Martin Santomé, ele tá às vésperas de completar 50 anos e ele tá naquela rotina de trabalho, num trabalho entediante, repetitivo. Ele tá carregando esse trabalho nessa rotina, nessa roda-viva que o Celso já saca, tá na hora de me aposentar, e ao mesmo tempo ele fica dividido com a possibilidade de se aposentar e não saber o que fazer com esse tempo livre, o que é uma questão bastante preocupante pra quem se aposenta. E, enfim, o livro é contado em forma de diário, então nós temos a perspectiva do protagonista, contando em primeira pessoa, falando de suas angústias, e acaba sendo bastante interessante isso, né? Porque ele esmiúça bastante toda essa sensação da possibilidade de descompasso com o ritmo atual da vida, ele entra num ritmo mais de desaceleração, e por outro lado também ele vai pontuando, no decorrer dos dias, das anotações no diário, o seu contexto. Ele é viúvo, ele perdeu a esposa há 20 anos, ele teve três filhos com essa esposa, os filhos já eram adultos, já são adultos nesse contexto da história, mas ele não tem uma relação muito positiva com eles, não. Ele é visto como uma pessoa muito bundona e fria, uma pessoa, sabe? Só que ele não é essa pessoa que geralmente os filhos veem nele, justamente porque ele é uma pessoa bastante contida, ele é uma pessoa emotiva, mas contida, ele não se extravasa por aí, ele não se desperdiça pra todo mundo, né? Então, mostra um pouquinho a relação dele com os filhos, e todo esse processo de angústia, será que eu me aposento, será que não, o que eu vou fazer, o que será, oi, etc. Até que quando chega em seu escritório, Laura Avejaneda, que é uma jovem de 20 anos, 20 e pouquinhos anos, na verdade, que entra no escritório pra trabalhar. A Laura é uma menina muito sensual, muito sem gracinha, tímida, mas aos poucos o Santomé foi reparando nela, e ele, que desde quando ficou viúvo, nunca se envolveu muito profundamente com outra mulher, apenas teve relações bem pontuais, sem muito envolvimento afetivo, ele se envolve com a Laura. Apesar da problemática dele estar em um ambiente de trabalho, apesar da problemática da diferença de idade, o romance deles é muito leve, é muito acolhedor, e durante toda a narrativa, ele vai até mesmo comparando como que é a perspectiva de um romance na juventude, como ele teve com a falecida, né? E como é o romance na época da maturidade. E acaba sendo bastante bonito, porque é muito calmo, é muito sereno, é muito acolhedor a relação dos dois. Ele mesmo comenta num dia que ele sente como se a Laura fosse um pedaço da consciência dele, de tão sinceros que os dois eram, de tão abertos e reflexivos sobre a vida, inclusive no blog, que tem uns comentários sobre o livro, tem um trechinho que fala, que mostra um diálogo dele com a Laura sobre Deus, que foi bem bacaninha. Então é isso, sabe? O livro conta, então, essa história de amor, madura, tranquila, só que o final, minha gente, o final acabou comigo. O final é bom, mas o final, pra mim, foi surpreendente, porque eu me envolvi muito com a perspectiva do autor no diário dele. Eu falo isso porque, pra mim, foi um choque tremendo quando eu li o final, mas eu emprestei esse livro pra uma amiga, e ela foi meio que brincando, tava na metade do livro, aí ela foi brincando um pouco, né, com o que ela tinha lido, ela falou assim, ah, já sei que vai acontecer, vai acontecer isso. E ela acertou no primeiro chute, e o gente falou assim, né, será que eu sou tão cega que eu não percebi isso? Mas... eu creio que não, acho que ela deu sorte, porque ele não é óbvio, né. Mas, então, o livro, o final do livro te dá um bac, né, de toda aquela... Você vai lendo sobre o Moço dos Dois, ah, que bonitinho, ah, que bonito, que legal, que tranquilo, poxa, enfim, você tá naquela cutição, assim, de repente, pá, vem aquele final, assim, ah, Céus, como assim, né? A gente meio que, entrei, não no estado de choque, não vão ser dramáticas, mas eu li no... o finalzinho, eu li no ambiente público, no espaço público, e aí eu fiquei bastante, sem graça, porque eu fiquei muito tensa, eu fiquei muito chocada e angustiada com o final, e eu não poderia nem ser naquilo, eu não chorei, porque eu sou uma pessoa que não chora, né, antes fosse, mas, enfim, é... eu não cheguei a chorar no final do livro, mas eu fiquei bastante angustiada, até porque também ele passa a desenvolver uma série de... né, de narrativas e percepções, assim, que, putz, cara, sabe? mas, enfim, para quem se interessa, então, ele é um romance romântico, né, ao contrário de Primavera no Espelho Partido, ele não entra em questões políticas, né, só que ele fala de relações humanas, e é muito legal, é muito bacana, recomendo mesmo, e não é à toa que ele é o livro mais famoso do Benedetti aqui no Brasil, porque ele é muito, muito, muito legal. E tem uma versão de filme sobre esse livro, que foi produzida em 73, inclusive foi indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro, porque foi um filme de produção argentina, apesar do escritor ser uruguaio, né, mas tudo irmão e tal, então, os argentinos produziram um filme que também chama Trégua, esse filme, tem duas versões desse filme, eu só gostei da primeira, a segunda eu não assisti, mas eu vi o trailer, e eu vi que a Laura, a atriz que faz a Laura, era uma modelete, assim, meio nada a ver, né, não, não é disso que o autor estava falando, estava falando de outra, de outra forma, de outro relacionamento, de outra perspectiva, de outras pessoas, mas, então, esse filme que foi indicado ao Oscar, ele é muito legal, os atores são muito bons, o diretor, ele preserva todos os fatos da obra, ele dá um destaque bem bacana, a relação dele com um dos filhos, num contexto bastante curioso, né, porque fala sobre a questão da homossexualidade, na década de, o Benedetti colocou isso na década de 60, o filme na década de 70, e foi colocado de uma forma, assim, bastante razoável, eu achei, para o período, muito mais razoável que muitos programas de TVs, de TV atuais colocam, né, que vão se combinar, e eu achei bastante, bastante válido, a crítica que eu faço ao filme, assim, não é crítica, né, mas as perdas que eu acho que tiveram com o filme, foi que tiraram da perspectiva de primeira pessoa e colocaram em terceira, eu acho que o cinema, dependendo do diretor, sei lá, não sei, não é muito comum terem recursos, assim, para, para fazer essa transmissão, do que é uma narrativa de primeira pessoa para a terceira, né, e acaba se perdendo muito dessas reflexões, que o autor faz. Vou pegar esse gato chato que está aqui. O meu gato é chato, chato, ele está irritado. Enfim. Então é isso, o filme, ele perde um pouco, quando ele narra em terceira pessoa, com a história que foi colocada em primeira pessoa, a gente perde muitos elementos subjetivos do protagonista, e também ele dá muitas pistas sobre o final. Não sei se é porque eu li o livro antes, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, mas ficou meio óbvio, eu não gostei. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais sutil, mas justamente por ter sido essa perspectiva de terceira pessoa, se ele não pontuasse algumas questões, ia ficar bem estranho mesmo. Então acho que foi uma consequência da escolha do diretor em colocar nessa perspectiva, não colocar o protagonista narrando a história. Então é basicamente isso. Devo ter colocado aqui a imagem, o cartaz do filme. Quem estiver interessado, eu baixei pelo torrent, sem legenda, mas num portão alçafado você consegue entender no filme. Vale a pena assistir, apesar disso, vale a pena assistir depois do livro. Não é um filme que, ai, que horrível, fizeram um filme desse livro. Não. Vale a pena assistir o filme, mas, como eu disse, com essas pequenas perdas. Então é basicamente isso. Próximo vídeo, eu volto a falar de alguma obra do Benedetti. Então, tchau. Tchau.